Está chegando a Black Friday do AliExpress e eu tenho dois avisos para você, meu amigo, minha amiga, que vai aproveitar essa última oportunidade de 2022 para fazer aquele upgrade de equipamento, de drone, de câmera, microfone ou outro acessório. E esse vídeo é para você que já tem experiência em importar esse tipo de produto, mas também para você que nunca fez isso antes na vida. Eu fiz uma relação de produtos, links e lojas de confiança para você aproveitar as promoções do AliExpress. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aí no botão inscrever-se, clica no sininho para ser avisado em primeira mão sempre que sai um conteúdo novo aqui e, claro, já deixa aquele lequezão bonito aí para a gente começar bem. O primeiro vídeo na vida que eu produzi para esse canal foi justamente falando de importação. No caso, eu comprei na época um estabilizador de câmera, né? Isso foi lá em 2017 e eu fico feliz de vir aqui hoje quase cinco anos depois aí, né? Muita coisa mudou de lá para cá, ficou muito mais fácil hoje comprar equipamento no exterior, ficou mais simples, ficou mais seguro, ficou mais rápido, coisa que antigamente aí demorava cerca de 60 dias, 90 dias. Hoje não passa de 15 dias, de 20 dias e eu diria até que 30 dias é um tempo bom, é um período bom aí para você receber aquela sua comprinha da China. Por exemplo, o meu DJI Mini 3 que chegou com 13 dias e isso eu mostrei para vocês lá naquele outro vídeo e não foi só o drone, tá? Muitos dos equipamentos que eu tenho usado, os acessórios que eu uso para produzir os vídeos tanto aqui desse canal quanto os vídeos que eu produzo para os meus clientes, eu tenho comprado bastante coisa no Ali. E como eu falei, estamos aí na semana de Black Friday, então esse vídeo aqui vai ter data de validade. Bem, a data oficial da Black Friday do Ali vai aí do dia 24 de novembro até o dia 28 de novembro. Esses são os dois dias principais onde vai rolar os maiores descontos, os maiores cupons, então quem for aproveitar a janela de oportunidade é essa, do dia 24 na quinta-feira até o dia 28 na segunda-feira. Depois tem aí a janela que eu chamo de janela da rebarba. No dia 29 de novembro e no dia 30 de novembro, nesses dois dias, terão sim ainda alguns cupons, algumas ofertas, mas eu acredito que o bom mesmo vai sair do dia 24 até o dia 28. Então se você puder, aproveita logo esses primeiros dias para usar os cupons maiores e aproveitar as ofertas. O segundo aviso que eu tenho para você, e aqui que está o ouro desse vídeo, espero que você tenha ficado até o final para ouvir, é a minha planilha que carinhosamente eu chamei de AliExpress, que é uma curadoria minha com os principais links e com as minhas lojas de confiança do Ali. Grande parte desses links são de equipamentos que eu já testei, são de lojas que eu já comprei, então eu fico bem tranquilo aí de repassar esses links para vocês, tá bom? Esse ano eu vi gente praticamente montar a sua produtora de vídeo praticamente do zero, comprando só dessas lojas ali do AliExpress. Então eu documentei isso, organizei aí nesse formato de planilha, né? E qualquer um de vocês tem acesso, o link está aí na descrição, tá bom? Inclusive você pode pegar o link, pode repassar para outras pessoas, ou então aí para o seu grupo de WhatsApp, ou então no seu grupo do Telegram. Compartilha aí com outras pessoas que de repente aí possam se interessar em comprar algum desses produtos. Eu separei só a nata da nata das lojas que eu confio em indicar para vocês. Eu vou ficando por aqui e eu quero saber de vocês também aí, o que é que vocês estão pensando aí em comprar, em adquirir nessa Black Friday do Ali, se tem alguma coisa que está valendo a pena, deixa aí nos comentários que eu quero dar uma olhada também, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos muito bem e até o próximo vídeo.